Quem é Miguel Dias Canel, o novo presidente de Cuba? Miguel Dias Canel foi proclamado o novo presidente de Cuba pelo parlamento do país nesta quinta-feira a 19. Pelos cubanos na ilha, é considerado é hombre por sua proximidade com o povo. Pelo impacto deixado no período como primeiro secretário do partido na região de Vila Clara e pela sua ativa presença como vice-presidente nas catástrofes seguidas a furacões como o Mateu, em 2016. Tudo isso, porém, seria parte da estratégia de Raul Castro para estabelecê-lo como candidato ideal à frente do país que, pela primeira vez em quase seis décadas, não terá um presidente com o sobrenome Castro. Essa escolha, que, como diz a oposição, foi a dedo, se confirmou quando, nas eleições gerais mais recentes da Assembleia Nacional, Dias Canel obteve 92,85 dos votos ao cargo de deputado. Foi somente superado pelo próprio Raul, que foi eleito deputado por 98,77 dos delegados. No interior da ilha, aqueles que seguem a linha de reformar o socialismo cubano a partir das instituições políticas apostam em Dias Canel como o homem da mudança O Partido Governista parecem não saber que seu poder real será limitado, no plano político, porque Raul Castro continuará à frente do Partido Comunista até 2021, ou até que sua saúde permita. O Partido Governista é o órgão que rege a sociedade cubana, segundo está estabelecido pela Constituição. No plano militar, a limitação vem por causa do controle exercido atualmente por Alejandro Castro Spim, filho de Raul Castro, sobre o setor e sobre os serviços de inteligência e segurança nacional. E, no plano econômico, o monopólio do Grupo Gaesa, que domina quase toda a economia varejista e o turismo, também ata as mãos do pupilo de Raul. Ao mesmo tempo, a oposição na ilha e no exílio considera Miguel Dias Canel uma simples marionete. Mesmo que a maioria dos cubanos o considere o eleito para esta nova etapa na qual Cuba entrará após o fim da Era Castro, nos últimos anos Dias Canel vem demonstrando estar disposto a servir à revolução com uma fidelidade absoluta. Seus 57 anos, seu porte atlético e uma estranhice minuciosamente estudada nos momentos em que se aproxima do povo fazem com que muitos cubanos digam desse ex-professor universitário que ele é um tara bacana, que é um homem carinhosos com a esposa, que até toma uns goles de rumo com o pessoal simples do povo, e até que, no contexto das últimas tendências esportivas em Cuba, foi quem decidiu transmitir as partidas de futebol ao vivo na televisão e que é torcedor fanático do Barcelona. Para muitos, porém, Dias Canel é apenas uma figura decorativa de uma estrutura ideológica e política que, segundo garantem, dará continuidade à herança de Fidel e Raul. Curiosamente, Raul Castro deixa a presidência nesta quinta-feira, 19 de abril, data histórica para a ilha pois foi este o dia da derrota do Zéuá na fracassada invasão da Baía dos Porcos, em 1961. O acontecimento é considerado, pelo governo cubano, a primeira derrota do imperialismo na América. Mas a data também deverá ser histórica para a Dias Canel, que completa 58 anos nesta sexta-feira, 2004, dia em que já acordará como o primeiro presidente do que grande parte dos analistas políticos está chamando de era neocastrista. A ideologia do chamado neocastrismo é o dinheiro. Mesmo assim, durante a consolidação dessa nova corrente na era raulista, simulou-se um apego fanático à ideologia do fidelismo. Fazendo regredir várias das mais importantes aberturas com as quais Raul Castro tentou maquiar a face obscura da revolução para o mundo, utilizou-se as estratégias propagandísticas e de repressão tradicionais do castrismo como plataforma para manter o apoio dos setores mais conservadores do governo e dos partidários fidelistas do povo. Uma peça fundamental dessa nova estratégia foi a figura de Dias Canel exercendo suas funções como vice-presidente, cargo ao qual ascendeu por sua proximidade a Raul numa carreira meteórica que o levou de segundo secretário da União de Jovens Comunistas, em 1990, a primeiro secretário do partido nas províncias de Vila Clara, 1994, e de Oguim, 2003. Dali, passou a ministro da Educação Superior em 2009 à vice-presidência de Cuba em 2013. Sua atuação e seus discursos dos últimos tempos mostram que, uma vez consolidada a ascensão dos neocastristas a quem ele serve, as metas de Dias Canel como futuro presidente deverão ser manter a mão de ferro, a ausência de diálogo com a oposição e a tática de enfrentamento com os EUA que caracterizou o mandato de Fidel Castro. Tchau, tchau.